Olá galera, salve, salve meus queridos, hoje é domingo, é o seguinte, hoje nós vamos fazer um piquenique, como é domingo resolvemos sair em família hoje para fazer aquele piquenique, vamos procurar um lugar legal aí para a gente se divertir um pouco, valeu galera, vamos que vamos, valeu! É isso aí, vamos sair agora. Música 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 é isso aí esse é o local onde nós vamos ficar a gente trouxe algumas coisas ali pra forrando e aí o que a gente trouxe aí? a gente trouxe uma toalha pra colocar ok, ok, ok abre ela bem aí pra ficar um espaço tem ali umas uns matinhos ali, mas não atrapalha nada, tá até meio que suspeço mas depois que a gente sentar e colocar as coisas em cima, logo fica tá ficando normal uma aguinha e aí filha, tá gostando? que beleza filhantezinho da 4 ali geladinho pra refrescar o calor mas só de copos vamos botar as copos vamos botar as copos vamos botar as copos vamos botar as copas ó, umas frutazinhas pra banana pra Laranja Ripou potássio, vitamina C Uma laranjinha, maçã É isso aí Só isso, só tem mais coisa Olha, tem mais coisa ali Batata frita Hum, beleza Que delícia Bacha recheada A tarde de hoje vai ser farturente Lisezinho Chocolatezinho ali Biscotinho Becheada Bolachinha de sal Tux E uma bolacha de doce Ok, sabor de coco Tem alguns docinhos ali ainda Olha só que maravilha É isso aí gente, essa será a nossa tarde de piquenique aqui Vamos ficar aqui um bom tempo aqui, bem à vontade E é isso aí Aproveitando a natureza, a brisa A carne dos pássaros, é isso aí, vamos que vamos Valeu É isso aí gente, é hora de começar a comer alguma coisa já né Um pouquinho de refrigerante aqui Olha que bolachinha, bolachinha gostosa você está comendo né papai É isso aí, show de bola Eita maravilha Você está curtindo essa sombra gostosa aqui com a família, perto do lago Bom demais, bom demais viu gente, é isso aí, você chegar nesse vídeo aí Não esqueça de deixar o seu joinha, se inscreva se você não é inscrito, é isso aí Bora que bora Está comendo pai, está gostoso aí Pai, tem uma vaquinha, tem uma vaquinha Tem, tem uma vaquinha, está comendo pássaro ali do outro lado Pai gente É, fica muito fácil, então você está comendo uma vaquinha né papai Uhum Uma vaquinha agora Uhum 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 Olha, ele está comendo a flor Ele está comendo a flor né O que bai? Eu estou comendo a flor Está comendo a flor o bezerrinho? Não, eu estou vendo o olho dele É? Eu estou vendo o olho dele, o beijinho Deixa eu filmar isso aqui gente, para vocês verem Aqui próximo da gente tem um bezerrinho aqui E o neném está observando ele se alimentar também É isso aí gente, é hora de começar a comer alguma coisa já né Um pouquinho de refrigerante aqui Olha aqui a bolacha que está comendo é Bolachinha gostosa que está comendo é papai? É isso aí Show de bola Eita maravilha Você está curtindo essa sombra gostosa aqui com a família Perto do lago Bom demais viu gente É isso aí Você chegar nesse vídeo aí Não esquece de deixar o seu joinha Se inscreva se você não é inscrito É isso aí Bora que bora Está comendo pai? Está gostoso aí? Papai, eu não vi Olha ali pai Tem uma vaquinha Tem uma vaquinha Tem uma vaquinha Está comendo pasta ali do outro lado Pai gente É? Tem uma vaquinha Então nós estamos comendo uma bolachinha né Uma batatinha agora Tem uma vaquinha Tá comendo a flor Ele está comendo a flor né O que bai? É que eu estou comendo a flor Está comendo a flor o bezerrinho? Eu estou vendo o olho dele É? Eu estou vendo o olho dele O beijinho Deixa eu filmar isso aqui gente Para vocês verem Aqui próximo da gente tem um bezerrinho aqui E o neném está observando ele Se alimentar também Dá um zoom aqui para vocês verem melhor A gente do lado de cá E ele do lado de lá O bezerrinho A mãe deve estar por aí Ele está de boa ali Também fazendo o seu lanchinho Da tarde É isso aí Natureza é vida Coisa maravilhosa É isso aí Tô mexendo no seu copo hein Tô mexendo no seu copo E vai cair hein Vai cair Vai cair Cadê ele lá tá Vou colocar um pouquinho aqui de refrito Tá bem calor Eu vou colocar bem Tchau pai Como é que está batatinha? Entraçado? Uhum Eu vou pegar Muito bom Tá vendo a sua mãe que elas achando? Ela fica quieta aí Não fala nada Só comendo Tá muito bom Um momento assim Família Tá muito bom Tá muito bom Tô comendo a foto Tô bom Nesses momentos que marcam a vida da gente Viu? Tem que aproveitar essas oportunidades Porque o dia de amanhã ninguém sabe Então Cada momento assim É importante Já vira a gente É que é não? É que é não? É que é não? é muito boa gente eu comendo tudo é pai, eu comendo tudo, eu estou vendo você não vai deixar nenhum desse para mim, não é? vou experimentar um desse é bom? é bom humm, amando isso muito bom pai muito bom é isso aí galera ao chegar nesse vídeo deixe o seu joinha vou mostrar para vocês agora as duas árvores na verdade eu acho que são dois pés de tatarena é que está nos fornecendo sombra são essas duas árvores aqui que eu estou mostrando para vocês agora uma é essa aqui e a outra é essa aqui está dando essa sombra maravilhosa para a gente aqui aqui pai já que você resolveu jogar umas pedrinhas no lago passa por aqui depois a gente vai também vai lá, vem por aqui vai lá, vem por aqui vai lá ver se você consegue consegue só? não consegue não? não sei se posso fazer não sei se posso fazer não sei se eu conheço não sei se você é o povo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL